Música Um evento patrocinado pela Black School, que é uma empresa que dá apoio à polícia aqui no Rio de Janeiro. Compartilhamos aí com lutadores do estado de São Paulo e foi um evento satisfatório, mostrando que a nossa unidade também se prepara para eventos de lutas esportivas. Música Esse evento é bom que o BOP consiga fazer com mais frequência, que a gente traja lutadores para confrontar com os soldados do BOP, porque é um incentivo para eles continuarem a treinar a parte de artes marciais, incentivar os outros soldados do BOP que nunca treinaram artes marciais a fazerem artes marciais por causa das competições. Música O comandante do BOP, ele veio com uma ideia inicial de algumas lutas, fazer uma confraternização, e o evento tomou proporções muito grandes. E foi esse show, essa maravilha, lutas altamente técnicas, todos muito fortes, né? E que o pessoal que assistiu se sentiu gratificado que viu um jiu-jitsu de alta qualidade. Música Eu achei um desafio muito saudável, né? A competição sempre faz com que a gente venha testar os nossos conhecimentos, e também esse intercâmbio com o pessoal de fora, ele enriquece aí a nossa técnica aqui. A gente está sempre em busca de desafios e foi excelente. Ele precisa ter dois anos de corporação na Polícia Militar para se inscrever nos nossos cursos. Nós temos dois cursos aqui, o curso de ações táticas e o curso de operações especiais. Se ele conseguir concluir o curso, ele está apto a trabalhar aqui. O curso de operações especiais é cinco meses, e o curso de ações táticas, 45 dias. Não é para qualquer um. Aqui a gente não quer quantidade, não. A gente quer qualidade. A gente leva eles ao extremo físico e psicológico. É importante porque o BOPE mostra que o esporte, ele é uma ferramenta importante aí para a gente poder recuperar essa nossa criançada, né? Que às vezes está aí na favela, está em outros lugares que não tem nenhum recurso. Eles podem olhar para a gente, pô, os caras praticam esporte, os caras lutam, e assim incentivá-los a poderem ser alguma coisa aí diferente da realidade que é mostrada para eles no dia a dia que eles têm dentro da criminalidade. Música 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 Música